Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XDA Galera, hoje eu vou trazer pra vocês um assunto bem polêmico que é o desbloqueio do Playstation 4 que já tá rolando aí há um certo tempo, hoje eu vou falar pra vocês se vale a pena pra qual tipo de usuário que vai servir o desbloqueio aí dos consoles da Sony e tudo e muito mais nesse vídeo é um vídeo bem informativo que vale a pena vocês assistirem, tá bom? Antes eu peço a sua colaboração, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque aqui eu trago jogos e consoles em geral e também tecnologia então não fica aqui de fora dessa comunidade, não custa nada, vai aí embaixo, deixa sua inscrição e começa a acompanhar o canal porque tem vídeos novos toda semana Bom galera, já tem um tempinho aí que tem pessoas me pedindo poxa, traz conteúdo de desbloqueio de Playstation 4, vai ser legal, traz emuladores, traz tudo e muito mais hoje eu vou falar pra vocês acerca dessa questão vamos lá amigos, primeiro que o desbloqueio do Playstation 4 aí você pode tá fazendo com o PS4 FAT, Slim e o PS4 Pro pra quem que vai servir o desbloqueio do PS4? pras pessoas que justamente gostam de jogar só campanha dos jogos não gostam de jogar online, então esse tipo de desbloqueio vai servir essas pessoas com isso vai vir toda aquela bagagem que você vai poder estar instalando emuladores, programas e tudo e muito mais aí que na maioria dos consoles desbloqueados dá pra fazer pô, é legal? é, mas amigos, eu creio que não vai servir pra grande massa pra maioria aí dos usuários do Playstation 4 por quê? porque você não vai poder simplesmente conectar o seu console na rede não vai poder acessar a PSN não, 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 não se você for igual eu, por exemplo, que já tenho mais de 500 jogos comprados na minha conta porque eu utilizo minha conta desde o Playstation 3 depois migrei aí pro Playstation 4 tô com ela atualmente no Playstation 5 então eu tenho mais de 500 jogos já ali comprados já instalados ali que eu fui acumulando ao longo da Playstation Plus jogos que eu também comprei então pra mim, amigos, não vale a pena porque eu vou perder o acesso desses jogos eu não vou poder estar jogando online eu gosto de estar jogando ali Street Fighter 5, Street Fighter 6 Call of Duty, esses e outros jogos online eu gosto também de simplesmente, às vezes, entrar ali numa gameplay entre amigos e jogar ali, compartilhar esse momento eu acho isso muito interessante e amigos, esse tipo de desbloqueio tá cada vez mais complicado nessas últimas gerações de consoles justamente por quanto disso você não consegue, não tem acesso pra fazer nada online então pra você que quer jogar aí com seu Playstation 4 destravado você vai ter que deixar o seu console muito tempo aí se entrar na rede você não pode atualizar ele pra nada até que saia uma firmware compatível ali do desbloqueio com o teu sistema que tá dentro do teu console mas isso aí você tem que deixar o console parado não pode entrar na internet porque se você entrar na PSN antes de ter o acesso ele vai fazer a atualização e vai baixar e você vai entrar ali no serviço da Playstation já com o seu console atualizado então não é qualquer console que você vai conseguir tá desbloqueando porque ele precisa tá parado ali sem tá recebendo ali a atualização recentemente tem um colega meu que fez aí o desbloqueio do PS4 dele o dele é a versão Slim e ele conseguiu fazer porque o dele tava parado há muito tempo quando ele ligou a firmware dele tava bem antiga, bem ultrapassada aí ele resolveu tá fazendo ali a instalação do desbloqueio e aí eu vou trazer pra vocês uma solução também interessante que também não é viável pra todos tá só pras pessoas assim que coleciona talvez se você tiver por exemplo o Playstation 5 e o Playstation 4 que é meu caso você consegue tá fazendo o desbloqueio do seu PS4 porque você quase não vai tá usando ele mais você tá usando ali o Playstation 5 que também tem PS4 dentro dele então o seu PS4 vai tá ali jogado pras traças então vale a pena você tá desbloqueando porque além de você tá experimentando esse outro lado ali do Playstation 4 onde você vai poder tá instalando qualquer jogo que você quiser pra tá jogando somente a campanha você vai poder tá colocando ali homebrews, emuladores e tudo muito mais então se você tiver dois PS4 eu até recomendo você desbloquear um deles porque no outro você vai deixar ali guardado, reservado só pra tá jogando online agora amigos, se você é um usuário que não liga pra tá jogando online se você só quer fazer a campanha do jogo zerar e instalar outro jogo e jogar talvez o desbloqueio vai servir pra você aí um prato cheio tá mas acredito que vai ser a grande minoria que vai querer essas circunstâncias né de não poder tá acessando a sua conta de perder todos os benefícios que já lutou aí pra trás né os jogos baixados tudo e muito mais então galera, é isso que eu tenho pra falar pra vocês eu não sei se eu vou trazer aqui futuramente conteúdo do Playstation 4 aí destravado mas eu também creio aí que logo a Sony também vai abandonar o PS4 e vai ser um prato cheio pra gente tá desbloqueando ele e fazer tudo e muito mais é até melhor amigos, que o desbloqueio vai avançar mais vai ter mais conteúdo pra gente tá trazendo pra vocês mas no momento ainda quando o Playstation 4 ainda tá vivo ele ainda tem todo o acesso dele ali na internet você pode tá resgatando seus benefícios tá comprando jogos, tem a lojinha dele ativa eu nem recomendo eu tá trazendo esse desbloqueio pra vocês mas vamos esperar o tempo aí passar logo mais aí o Playstation 5 já vai estar ultrapassado vai vir o Playstation 6 e a gente pode ter a certeza que a Sony vai descontinuar o Playstation 4 como fez, todas as empresas fazem isso né atualmente a Microsoft largou o Xbox 360 de lado não tem mais nem live não dá pra você entrar mais na loja foi cancelado, não tem acesso mais nenhum dificilmente você vai conseguir jogar algum jogo online e vai chegar a época que vai acontecer isso também com Playstation 4 então aí vai ser a época de você meter o desbloqueio desfrutar aí de tudo que tem de homebrews tem programas ali que criam servidores ali não oficiais que dá pra você jogar até online e aí é onde a gente vai trazer esse tipo de conteúdo pra vocês tá então ficou aí essa ideia sobre o desbloqueio acredito que vai servir somente pra pequena minoria que não tem nada pra tá perdendo né ou pra aquela galera que simplesmente é curiosa tem dois consoles aí e um deles vai manter desbloqueado pra tá trazendo conteúdo ou tá fazendo experiências novas ali com console mas pra você que só tem seu PS4 que gosta de jogar online, amigos não é viável e com certeza você vai perder todos os jogos que tem na tua conta da PSN bom, vou ficando por aqui um abração a todos deixa aí nos seus comentários o que vocês acham do desbloqueio do PS4 se vale a pena você largar a mão do online aí tudo que tiver de jogo digital e ficar somente com o jogo, com o console ali desbloqueado só pra jogar campanha de jogo deixa aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso tá vou ficando por aqui um abraço a todos Lander e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau